Olá, nesse vídeo tutorial vamos aprender a inserir e configurar a atividade escolha. Aqui já estamos com a edição ativada, vamos adicionar uma atividade, vamos escolher em atividades, a atividade aqui escolha. E aí vamos dar um nome, eu vou simular aqui uma escolha de grupo, escolha seu grupo. Aqui na descrição eu vou então explicar do que se trata essa escolha, se é o grupo para a realização de uma atividade, enfim, qual o objetivo dessa escolha. E aí eu vou colocar aqui sua teste. Aqui em modo de exibição para as opções é a forma como vai aparecer na tela para o estudante, então eu tenho a opção horizontal ou vertical. Vou deixar aqui a horizontal. Aqui em opções eu tenho algumas configurações importantes. Primeiro, permitir a atualização da escolha feita, sim ou não? Isso se eu vou permitir que durante o período em que essa escolha estiver aberta, o estudante poderá fazer alteração. Então no caso aqui, eu estou simulando uma escolha de grupo. Eu permito ou não que o aluno troque de grupo ao longo do período que a escolha estiver disponível. Então aqui eu tenho a opção de sim ou não. Permitir mais de uma opção a ser selecionada também vai de acordo com o contexto. No meu caso aqui é não, porque eu quero que ele escolha um grupo. Então eu só vou permitir que ele escolha uma opção. Limitar o número de respostas permitidas? No meu contexto aqui de escolha de grupo, sim, eu quero limitar. E aí ele vai me abrir a opção em cada uma para eu informar qual é o limite. Então eu vou colocar aqui, grupo 1, limite de 4 participantes. Aqui o grupo 2, limite de 4 participantes. E o grupo 3, limite, por exemplo, de 5. Vamos supor que eu não tenho aqui na turma um número par. Então eu posso fazer isso. Posso continuar preenchendo, posso acrescentar mais campos, dependendo da minha necessidade. E pronto, está feita essa primeira configuração aqui. Com relação à disponibilidade, é importante também você, se for a sua necessidade, habilitar. Então eu quero deixar, por exemplo, que os meus estudantes respondam essa escolha aqui por alguns dias. Mas eu preciso que eles definam isso até um determinado dia. Vou colocar aqui só, por exemplo, para fechar essa escolha aqui no dia 25. Agora, com relação aos resultados, eu posso não publicar para os estudantes, dependendo do objetivo da minha atividade. No meu caso aqui é interessante que eles vejam, porque é uma escolha de grupo, saber quem são os colegas que estarão no seu grupo. Eu posso mostrar após eles responderem, mas eu também posso mostrar só após o fechamento da escolha. Aí é uma opção de acordo com o seu objetivo pedagógico. Eu vou escolher esse aqui. Privacidade dos resultados. Publicar de forma anônima, sem mostrar o nome do estudante, no meu contexto aqui também não seria o ideal. Aqui eu preciso que mostre porque eu quero que eles se conheçam, saibam quem estará no grupo de quem. Se fosse uma votação, em qualquer outro contexto, eu poderia escolher aqui o resultado de forma anônima. Então, eu vou escolher aqui, mostrando o nome dos estudantes. E aqui tem a opção também de mostrar a coluna nenhuma resposta. Se for o caso, eu vou também deixar não. E aí as configurações comuns que você já conhece. Vou salvar. E aqui está, então, a minha atividade escolha pronta. Aqui seria a descrição, que eu escrevi sua teste. Aqui já vem um aviso automático de que os resultados completos, mostrando as escolhas de todos, serão publicados após a resposta. Então, eu escolho o grupo 1, grupo 2 ou grupo 3 e clico em gravar a resposta. Então, aqui está o primeiro resultado. No caso, quando o aluno responde, ele já consegue ver, então, as respostas dele e dos demais colegas, se houver, porque eu configurei para permitir. Agora, observe uma questão importante. A atividade escolha, ela não possibilita a configuração de nota. Então, ela realmente é uma atividade, porém, sem comunicação de notas diretamente no relatório de notas. Nós não conseguimos atribuir nota aqui nessa atividade. Então, é isso. Até o próximo tutorial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho